Deus maravilhoso, glória a Ti, Jesus, poderoso, ó, louvado Senhor, glória a Ti, Jesus, aleluia, obrigado, glória a Deus, glorificado é o Teu nome, Senhor, glória a Ti, Jesus, de geração, o amor, geração, Tu é Teu, glória a Deus, glorificado, a Deus, glorificado, glória a Deus, Deus, glorificado, Deus maravilhoso, glória a Ti, Jesus, aleluia, grande, Deus, grande, Deus, grande, Deus, grande, Obrigado, meu Pai. Glória a Deus. Senhor, maravilhoso. Cheguei. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja lá teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho Deus abençoado também. Glória a Deus. Por esse ponto, obrigado, Senhor. Que possa ser multiplicado na mesa do Senhor Santo. Amém, Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.